Padrinho Joel Rangel, Acadêmica Senai de Emília Torres López, Cadeira número 3, Patrônio Afonso Cláudio, Jeff Rosa, Padrinho Carlos Lopes, Acadêmico Araqueiro Santos, Cadeira número 4, Patrônio Ariano Suazuna, Madrinha Magnória Pedrina Silvestre. Gostaria de lembrar que logo após a apresentação desses acadêmicos farei as um juramento, portanto todos os acadêmicos com as suas vestes, logo quando finalizar a leitura do último acadêmico, devem se posicionar aqui no centro da plenária para uma foto e para um juramento. Podem vestir as vestes dos seus afilhados. Podem colocar as medalhas e emprenhar os diplomas. Muito obrigado. 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 Estou filmando. Vou tirar para o outro lado. Pedimos aos padrinhos que se posicione à esquerda dos seus afiliados. Para foto oficial. O padrinho esquerdo. Isso. Isso, Joel. Põe o ato dele. Vamos lá. Aqui, eu estou batendo aqui. Ok? Agradecemos aos padrinhos. Podem abraçar seus afiliados. E pedimos aos afiliados que se organizem para foto oficial. Apenas aos afiliados.